Ricardo Nunes, o bolsonarista Nutella, cheio de esqueletos no armário. Prefeito de São Paulo busca a reeleição se aliando a Jair Bolsonaro e, assim como ele, combina histórico de mau uso do dinheiro público e uma administração inexpressiva. Vamos ler aqui a coluna do João Filho, vamos lá. Ninguém conhece bem Ricardo Nunes, do MDB, prefeito de São Paulo, nem os paulistanos, mas o bolsonarismo conhece muito bem. Bolsonaro e seus aliados têm encontros frequentes com o prefeito de São Paulo para traçar estratégias para a próxima eleição municipal no ano que vem e também para a presidencial de 2026. PLPP, Republicanos e União Brasil acreditam que a disputa no maior colégio eleitoral do país será um laboratório para as eleições presidenciais. Sabendo que Bolsonaro está inelegível, os bolsonaristas querem estar junto de Nunes em sua possível reeleição, garantindo cargos na prefeitura paulistana e acumulando forças para o pleito presidencial. Apesar de ser do MDB, partido de base do governo Lula, Ricardo Nunes é aquele tipo de político de direita que corre para o lado que foi o mais conveniente no momento. Entrou na política pelos braços de Milton Leite, um quadro de direita bastante influente na capital paulista, e já foi presidente da Câmara Municipal por cinco vezes. Quando se elegeu pela primeira vez como vereador de São Paulo, em 2012, Nunes foi um aliado do PT durante a gestão do então prefeito Fernando Haddad. A partir de 2016, se tornou aliado da gestão tucana de João Dória. Em 2020, Bruno Covas o escolheu para ser vice. Depois da morte do Tucano, o MDBista se tornou prefeito. Parênteses meu, tá, gente? Não está necessariamente nessa matéria do João, mas um grande aliado do Ricardo Nunes é o Michel Temer, aqui em São Paulo também. É a informação do Zé Cássio lá no DCM. A trajetória de Nunes na política é curta, mas muito bem sucedida. Mudou de lado todas as vezes que foi necessário, mas ideologicamente sempre esteve à direita. Apesar de ser considerado um direitista moderado, a aproximação de Nunes com fascistóides do bolsonarismo demonstra que ele topa qualquer negócio. Tudo indica que o principal adversário de Nunes na próxima eleição municipal será Guilherme Boulos, do PSOL, que será apoiado pelo PT. Como o bolsonarismo ainda é coerente e forte dentro da direita, Nunes não pensou duas vezes antes de se aconchegar no ninho dos extremistas. Ninguém conhece Nunes em São Paulo, não apenas por conta do seu perfil discreto, mas por ser um prefeito ruim, omisso, que não possui nenhuma marca positiva na sua gestão. A cidade piorou vertiginosamente em praticamente todos os quesitos nos últimos anos. O centro está abandonado, a Cracolândia se espalhou pela cidade, os moradores de ruas se multiplicam, as ruas estão sujas, os buracos no asfalto abundam e o trânsito tem piorado. A maioria dos paulistanos concorda que não há zeladoria da cidade. Para tentar reverter a falta de popularidade, Nunes tem recorrido à velha tática eleitoreira de abrir os cofres para torrar com publicidade. Ainda nem chegamos no ano eleitoral e sua gestão já torrou 385,2 milhões em propaganda nos dois primeiros anos de mandato. Trata-se do maior gasto publicitário da prefeitura em 12 anos. Ricardo Nunes é aquele tipo de política de direita que corre para o lado que for mais conveniente. Queridos, estamos sem superchats, vamos lá contribuir para a nossa live? Muito importante aqui que vocês nos ajudem a manter essa folha democrata. No final de semana está mais tranquilo, mas durante a semana a gente precisa da ajuda de vocês, gente. Muito importante aí as contribuições, os superchats. Acabamos de passar 100 likes. É muito importante para todo mundo ficar por dentro de tudo. Além de desperdiçar o dinheiro do povo paulistano promovendo uma gestão que nada entrega ao povo paulistano, Nunes também tem se beneficiado de uma superexposição da sua imagem patrocinada pelos partidos da sua coalizão. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, uma série de anúncios de propaganda partidária do MDB e do União Brasil pagos com grana do fundo partidário começaram a ser veiculados em canais da TV aberta. A coisa está num nível tão bizarro que mesmo num intervalo é possível ver tanto as propagandas dos partidos quanto as da administração comandada pelo prefeito. Sem ter um serviço para mostrar, as propagandas mostram pequenas coisas que ele fez como as pouquíssimas obras de recapeamento. Em uma busca desesperada por criar uma marca da sua gestão, em junho do ano passado, Nunes lançou um programa bilionário de recapeamento. A promessa era recuperar 20 milhões de metros quadrados, mas até agora nem mesmo um terço foi feito ou contratado e a meta não será atingida nesse ritmo. Pela falta do que falar, as propagandas abusam de platitudes que não querem dizer nada. Entre elas, o prefeito aparece falando, sabemos que nossa cidade tem grandes desafios e é trabalhando que enfrentamos todos eles. A aproximação entre Nunes e Bolsonaro não se deu apenas por pragmatismo eleitoral. Obrigado, querida Misa Zimmermann. Já mandou um pinguinho aqui para nós e vamos poder acompanhar aqui. Luiz Guiglione, você viu o curso, meu querido? Se não assistiu o curso até o final, o curso que a gente fez aqui no nosso canal, vamos seguindo aqui para todo mundo ficar por dentro de tudo. Mas também por afinidade ideológica. Quando foi vereador, Nunes fez parte da bancada religiosa da Câmara Municipal, performando o católico fervoroso que luta contra a famigerada ideologia de gênero, essa invenção de extrema direita para assustar a população. Eu sou pela família, e a gênero não gritou o então vereador na Câmara em 2015. Nunes também foi coautor de um projeto de lei que implementaria a Escola Sem Partido, outro delírio fabricado pelo bolsonarismo e pelo MBL, né, queridos? Relações estranhas com o dinheiro público. A hipocrisia com o gasto, com o trato do dinheiro público, também une Nunes a Bolsonaro. Ambos posam de zelosos com o dinheiro público, mas tem esqueletos no armário. O prefeito tem uma forte influência sobre as creches que mantêm convênios com a prefeitura, o que motivou uma investigação do Ministério Público de São Paulo. Há denúncias de superfaturamento no aluguel das creches. Segundo a promotoria, Nunes foi favorecido por sua relação com a sociedade beneficente, equilíbrio de interlagos, a Sobei, que recebe da prefeitura 329 mil mensais para pagamento de aluguéis de creches. Em outro caso de favorecimento, a empresa Nikkei foi contratada pela prefeitura sem licitação para prestar serviços de detetização em outros oito creches. Sabe quem são as donas da Nikkei? A mulher e a filha de Ricardo Nunes. Ora, vejam só. Detalhe, as oito creches são administradas por aliados do prefeito. Elas são controladas pela Associação Amigos da Criança e do Adolescente, cuja presidente é uma ex-funcionária de Nunes e o vice-presidente é pai da sua ex-assessora. Está tudo em casa. A aproximação de Nunes com os fascistóides do bolsonarismo demonstra que ele topa qualquer negócio. A organização Nova Esperança foi contratada por Ricardo Nunes meses após ele assumir a prefeitura. Uma reportagem do Intercept mostrou que a associação abocanhou um contrato de 335 milhões para gerenciar e executar por um ano ações de serviço em 45 unidades da Secretaria de Saúde do município de São Paulo. Obrigado, Lelê Santos. Muito obrigado pela sua ajuda, querido. Está todo mundo aqui contribuindo e vamos aqui acompanhando. Não consegui, Pedrão. Mesmo em férias, eu estou em trajeto de mudança de emprego e você tem consumido muito o meu tempo que eu tenho. Portanto, eu só vi as duas primeiras aulas e infelizmente está complicado. Tranquilo, meu querido. Vamos lá. Vamos seguindo para todo mundo poder acompanhar. Estamos nesse momento com R$7,00 de contribuições, gente. Faltam 43 aqui para a nossa meta, aqui para a gente bater rapidinho. A Nova Esperança foi contratada também para a missão de recuperar usuários de droga que frequentam a Cracolândia através de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias. Um método rechaçado por qualquer especialista em saúde mental. É um povo nojento, viu, Misa? É isso mesmo. Detalhe. Nunes firmou o contrato milionário com a organização, mesmo depois de saber que ela esteve envolvida no esquema de corrupção que levou ao afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e a prisão do pastor Everaldo. Essas são credenciais do prefeito de São Paulo, o mais novo parceiro do bolsonarismo. Perfil discreto e atuação medíocre na prefeitura contribuíram para a sua trajetória conturbada na política não ficasse tão exposta. Apesar do seu nome já ter envolvido no que há de pior na política brasileira, Nunes consegue posar de direitista moderado, mas o fato é que historicamente ele sempre esteve alinhado mais ideologicamente à extrema-direita, tanto nos valores quanto nas práticas obscuras da administração pública. é essa figura aqui. Lamentável, nós estamos aguentando aí as pessoas que moram na cidade de São Paulo, meus queridos e minhas queridas.